salve galerinha da crocs games estamos juntos novamente para mais um vídeo eu sou o crocs e hoje nós vamos aí de frontmissio 3 para mais um episódio vamos dar continuidade ao nosso jogo né no último episódio aí nós salvamos a moon waker da prisão ela então vai fazer nossas investigações tá e vai descobrir aí no caso é duas rotas tá é duas não né vai descobrir transporte para um complexo uma base tá galera então é para lá que nós vamos hoje beleza então nós vamos para essa base aí aconselho a vocês antes de ir para lá salvar o game atualizar seus robôs né e equipar direitinho para ir para lá beleza enquanto isso né você vai deixando aquele like esperto não se esqueça de se inscrever no canal e também acionar os níveis ficar ligado na mão postando não esqueça de compartilhar o vídeo com os seus amigos então a gente volta para o submarino tá eu porta-aviões e depois nós vamos para o submarino tá bom do submarino aí a gente parte para base tá a gente vai fazer aí uma investida é como se fala de a gente aí dentro do submarino né eles são esse conversando com que rota eles vão tomar tá e a gente faz um ataque surpresa isso aí vai investir um ataque surpresa beleza então se vai vai um grupo do lugar tá e o nosso grupo também para tal base isso aí ó aí ele fala como é que é construir eles não ficam falando ali né são duas rotas aí na base tá você pode ir tanto pelo túnel ou pela a parte de que você vai subir vai para cima lá para cima então são duas rotas aí que você pode estar é jogando beleza só que você escolhe uma só e vai tá eu vou escolher minha rota que eu vou escolher vai ser a de baixo eu vou pelo túnel tá galera não vou pela parte de cima beleza quero ir pelo túnel dessa vez vamos lá então deixa eu ver aqui vai passar um videozinho agora de como que a gente chegou lá maravilha né o submarino aparecendo atrás das pedras não dá para ver muito bem né o submarino gigantesco cara rapaz as construções nesse jogo né de porta avião essas paradas é gigantesca porque os robôs são gigantesco né então eles são são transportes aí transporte do robôzão aí ó lançou a galera tá lançando todo mundo filho aí ó achei eu achei que ia ser um ataque nuclear aí mas não foi né isso aí que tá sendo lançado são os robôs beleza de uma distância muito longe tá galera que o negócio vai lá para baixo então eles lança um foguetinho ele vira e vai a tecnologia muito 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 boa aí do front mission 3 né vamos ver cadê aí ó chegou na base mostrando a basezinho tudo em 3D ali certinho do jogo lá lá vem os bagulhinho deixa eu ver como é que vai ser isso aí os erros de polígono ali ó liberou o robô já liberou o robô sim o negócio podia ser um míssil né porque aí já também dava um ataque na base né ó liberou a galera do purple raise já manda pra cima vamos lançar sim o caso que aí a beleza e quem viu sempre o robô de também bateu naquela caixa não explodiu né o jogo sempre atrapalhado tá galera sempre atrapalhado aí na hora de pousar o que que você tá fazendo rio já o tiroteio já começou tá galera então o pau tá quebrando eles ficam sacaneando um outro aí ó mandando o cara levantar bora rio levanta aí do chão é brincadeira né depois no trabalho vou marcar sair com você é brincadeira né ele não perde uma oportunidade de dar em cima das mulheres aqui do jogo né esse rio é bichão mesmo show de bola galera então depois aí que a gente chega a cópula aí certinho na base né tiroteio já começa vai mostrar aqui as opções que você tem ó são front gate né outline detour e tem como facilite também são três então né são três aqui eu vou aqui na na front date tá galera então vou aqui na vou logo um confronto direto são três opções ali falei duas missão três eita nem lembrava disso enfim aí os caras já comer as caras tal base eu já começa a ficar doido né os rebeldes estão atacando no caso a gente tá sendo tratado como rebeldes né enfim eles vão mandar mandar ó estão querendo amigos já fala que já sabe o que a gente tá querendo né cara sabe o que a gente tá querendo enfim e manda os inimigos nos transportar a medida sair a tirar a mesa do laboratório e manda tirar o laboratório e vai mandar os capas nos atacar né claro né não vai pra defender entender e aí que o pau quebra filha agora que o pau começa eu e tem um robôzão aí sinistro galera nesse nesse episódio ele é sinistro é grande né mas não é aquelas coisas ó mostrando aí ao tamanho do robô garoto olha isso olha isso aí cara olha o que que a gente vai enfrentar hoje porém isso aí não é nada né é só lata mas é o dobro do tamanho do robô normal os caras estão com um canhão olha só que maravilha e tem como que um negócio botar uma arma desse tamanho né guarda ali né o hangar daí o galpão brincadeira cara essa aí começa a abrir os inimigos muito grandes aqui no front miss fugindo um pouco do nosso robôzinho aí né cara complicado mas é bom depois de escolher o time tá encaixado aqui o operador que ele fala que ele vai ajudar a gente beleza com alguns lança lançadores de míssil né lança míssil lá do submarino para acertar algumas zonas aí do do nosso mapa beleza aí a gente vai saber né lógica né os inimigos não é mas a gente vai saber mas então é só deixar os inimigos de prontidão ali perto da da zona que ele vai marcar na verdade a gente fala né a zona enfim ó tem muitos inimigos tá ainda mais com os bonequinhos esses bonequinhos são chatos de enfrentar só tem inimigos chatos são os tanques de guerra aí e os textos é legal de enfrentar então chato não mas os carinha soldadinha chata ó quase foi para o pau o tanque aqui deixa eu ver que eu posso fazer aqui eu posso fazer um pra cá perco 3 ap ainda dá para atacar o lança-missil né ai deem acredito errei deem de atacado com um lança-missil enfim vou tentar pegar aqui o tanque de guerra primeiro que é o que mais faz é que tira dano que eu subo ali boa deixou confuso a gente acima e com o denis aqui eu choco consigo também deixa eu ver vim aqui do lado cara ó do lado escondidinho aqui então um tirambasso nesse coisa aqui nesse tanque beleza vamos ver o que que o inimigo vai fazer rapaz não se mexeu ainda tem mais um tanque ali rapaz é muito tanque de guerra aqui olha só o cara sai dali com dois robôs do lado vai atacar quem vai embaixo é brincadeira é mole não as desse ali deu o ai ali deu o end né alguns inimigos não atacam não sei porque acho que é a IA do jogo aí tem que ter uma zona que tem que chegar sei lá o cara tá com de longe o canhão para tirar 76 de life de uma máquina rapaz cara não tem que ser forte o cara não recebe nem um tranco ó ó nem um tranquinho não recebe é bom mesmo em soldadinhos são bons mesmo agora o suporte fugaz sou eu que vou mexendo aqui galera eu posso eu que vou botar onde eu quiser botar aqui mesmo acho que aqui mesmo eu que boto é isso que é bom escolho show beleza segunda fase aí aí o jogo fica só nisso né fica só nisso aí ó esse combatezinha aí contra o roubo contra os 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 inimigos não são aqui é fácil tá muito fácil só tem que ter cuidado tem que ter cuidado com esse grandão lá olha assim eu consigo acertar o grandão ó ele pega muitos quadrados eu consigo acertar ele aí ó eu consigo acertar ele boa então eu vou dar um cortezinho aqui galera esse robô é pouco de life da uma batalha fácil com três mil semana cortando aqui para o último carinha ó pronto até esse carinha aí se não o jogo vai se estender tá e aquele robôzão é fácil enfrentar não é difícil só você ficar ali na com a emma tacando o míssil nele que o life dele vai embora e a operadora também pode ajudar tirando life tá mas aí não aconselho muito usar operadora não porque você perde XP tá então é bom você ganhar a XP nessas batalhas fáceis também principalmente com os robôs que não tem muito desenvolvimento e depois de vencer a gente chega aqui na partezinha na gate né uma por um portão gigantesco aqui não dá para para quebrar os robôs não consegue quebrar nossos robôs né cara impressionante estou é um robô gigantesco não consegue quebrar uma porta é eu acho que isso é aí fica meio que pode pode de lance né fora de coisa mas aí a operadora lá pode lançar um uma fala com face para bravo um lança um míssil aqui para mim cara estou essa porta por favor enfim a mídia strike point a dois aí ele fala ali para o o operador tacar um míssil em casa o que fica ele parado e ela igual um besta aí aí sai correndo e afastou para caramba em depois sair correndo recebe o tiro e abre a porta beleza depois dessa porta aberta vai vir mais batalha aí para a gente tá fique ligadinho no canal para mais episódios de da front mission 3 galera tem muita coisa nesse jogo ainda a gente está só começando tamo junto é nós é crocs games te espero no próximo episódio valeu E aí